Mas Isa, normalmente, quando a gente fala de ações, às vezes vocês limitavam a quantidade de produtos, 10, 20, 30. Todas essas aqui estão para 100 mil produtos, em algumas 10 mil produtos, 10 mil SKUs para ser inserido. Mas o que faz sentido realmente? Faz sentido eu pegar todo o meu mix ali, colocar entrar com o mix todo, não entrar? A Nath já trouxe um pouquinho sobre a importância de jogar na curva ABC, mas o que faz sentido quando a gente fala de liquidação fantástica? Perfeito. Olha, eu acho que é legal o pessoal focar bastante. A gente sabe que trazer todo o catálogo para uma ação, não sei se faz tanto sentido, mas o que a gente orienta que vocês foquem? Bom, pessoal, acho que a parte principal é focar nos seus produtos de curva A e B. Então, entender dentro da sua empresa qual é a margem que você consegue trabalhar, qual é o desconto que você consegue aplicar. Então, como você mesmo mostrou, a gente tem ação ali de até 70%. Então, é um puta impulso, né? A gente viu aí, eu vi esses dias, essa semana toda, né? Que a gente tem mídia ligada, então a gente está fazendo muita propaganda aí nos canais, então Globo e outros canais aí de TV, que é um grande impulso, então, tanto para a loja física quanto para o online. Então, é algo aí bem bacana. Então, olhem para dentro mesmo, identifique aí quais são os produtos aí que você consegue dar o melhor desconto para que com certeza tenha sucesso, né, Alê? É isso que a gente quer. Então, ainda dá tempo. O Alê mostrou ali a tela para vocês aderirem. Então, Magalu Promoções, e aí vocês conseguem ali subir os SKUs de vocês. Para quem não subiu, né, Alê? Tem que fazer com um pouquinho de pressa, né? Está quase acabando. Então, vocês têm hoje ainda para analisar. E a gente coloca também um outro ponto que é bem importante, pessoal. Então, itens que eles tenham aí um bom estoque, né, Alê? Sempre bom estoque, porque não adianta a gente subir ali um produto bom, né, com um preço legal se o estoque está curto. Então, subam aí produtos de curva A, de fato, B, né? E aí, com desconto legal, mas que vocês tenham aí um estoque interessante para que vocês consigam aí, né, desovar bastante. Boa, eu costumo dizer que a ação, até a Nath trouxe e a Isa reforçou, a questão da curva ABC, né? A gente tem, não tem como hoje, se você quer ter performance dentro do mundo do varejo, dentro do mundo... Nem, cara, eu sigo, né, o Rosadas, que fala do supermercado, e o supermercado é a mesma coisa, e é o mundo físico. Então, independente se você vende no mundo físico ou no mundo online, você sempre tem que jogar com estratégias diferentes dentro do teu negócio. Então, por isso que até a gente comentou que, às vezes, na curva B e C, você tem uma agressividade maior. O nosso trabalho é sempre tentar fazer uma curva B virar uma curva A, uma curva C tentar virar uma curva B para você ir aumentando a quantidade de produtos que são relevantes para o seu negócio. Então, nem sempre a gente vai poder fazer uma ação na curva A, mas aí, na curva B, a gente consegue com menos competitividade e, às vezes, um pouco que a gente faz já é muito relevante, porque pode ser que é um produto que o teu concorrente não está focando na ação, que a galera costuma botar naqueles arreiozinhos de cavalo lá, esqueço o nome sempre, que olha só para frente aqui, e só olha para a curva A quando tem ação. E aí, logicamente, gente, na curva A é onde a gente tem a menor margem, porque são os produtos de maior giro dentro do nosso negócio. Então, tendem a ser a menor margem. Não é uma regra, mas tendem a ser a menor margem. Nos outros, a gente tem muita oportunidade.